Vários pacientes me perguntam qual que é a diferença do meu lifting facial para o lifting facial que a grande maioria dos médicos realiza. A gente tem um conceito mais moderno que se baseia em tracionar não apenas a camada da pele da pessoa, mas também reposicionarmos toda a camada muscular, ligamentos e aquela gordura que vai se formando nessa região, na papada. Coisa que se nós tracionarmos apenas a pele, vamos ter um resultado artificial, bem tracionado, com cicatrizes mais feias, porque toda a tração vai estar na pele e resultados principalmente menos duradouros. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre a anatomia da face. Vamos dar uma olhadinha aqui. De fora para dentro, nós temos a pele, o tecido celular subcutâneo e a camada muscular. Os liftings mais antigos tracionavam apenas a pele, essa camada número 1. Com isso, os resultados eram menos duradouros, com cicatrizes mais feias e resultados bem artificiais. Quando a gente traciona esta camada aqui, a camada muscular, a gente consegue reposicionar essa musculatura com o aspecto que era quando a pessoa era mais jovem. E reposicionando a musculatura, nós temos um resultado mais duradouro. E como nós não posicionamos, nós não colocamos toda a carga de tração de tecidos na pele apenas, nós dividimos essa carga de tração de tecidos entre a pele e a camada muscular, a pele tem mais condições de cicatrizar de maneira mais adequada, ou seja, com uma cicatriz bem fininha. Existem algumas técnicas que tracionam a camada muscular em associação com a pele. A minha preferência hoje em dia é a técnica chamada Deep Plane Facelift, que eu já realizo há vários anos, com resultados bastante satisfatórios e os pacientes se referem uma melhora fantástica.